Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cristina e eu moro na Inglaterra há 19 anos. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha do Brasil e ela estava me explicando que ela perdeu o trabalho, que estava muito difícil, que ela tem dois filhos pequenos. Daí eu falei assim para ela, eu falei, pô, vem para cá, eu te ajudo, né? Eu te ajudo a ficar na minha casa, eu te ajudo com o trabalho, você tem documento, você pode trabalhar aqui. E ela ficou assustada, falou para mim, você está louca, como que eu vou aí para a Inglaterra com dois filhos pequenos? Eu vou fazer o quê? A gente estava falando no FaceTime, daí eu olhei para a cara dela e falei, vai fazer o quê? Você vai trabalhar, como você trabalha aí no Brasil. E dei risada. Ela falou, você dá risada com coisa que é uma coisa normal. Eu falei assim para ela, pá, eu vim para cá sozinha com duas filhas, pequena. A minha filha, uma tinha oito e a outra tinha seis. E era solteira, mãe solteira igualzinho você, não conhecia ninguém aqui. Fui arrumar trabalho, fui trabalhar. Foi difícil? Foi, realmente foi, porque eu comecei trabalhando em fábrica. Mas pagava meu aluguel, pagava minha comida e minhas filhas tinham de tudo. Aí, depois que eu fui aprendendo a falar direito em inglês, daí que eu fui subindo, procurar outros cargos, entendeu? Fui procurar outra área de trabalho. Mas o começo é difícil para todo mundo. Aí, estava explicando para ela que aqui na Inglaterra, se você tem filho, você tem China Benefice, que é uma vez por semana que eles pagam. Para um filho só é 20 libras. Se tiver mais filhas, esse valor cai um pouco, só que daí aumenta, porque daí é mais filhos, entendeu? E tem, se você estiver trabalhando, você recebe World Tax Credit, China Tax Credit, que é uma ajuda que o governo paga para você, mas você tem que estar trabalhando. E o China Benefice não precisa estar trabalhando, basta a criança estar estudando. E trabalho, arruma de monte, é que tem um monte de trabalho. Aí, falei para ela, vem para cá. Falei, Larissa é ignorante, porque eu vim para cá, mãe solteira, com duas filhas, não conhecia ninguém. E estou aqui até hoje, tenho carro novo, tenho uma casa enorme, tenho trabalho. Falei, talvez não vai ser um trabalho que você queira no começo, mas o começo é difícil para todo mundo. Aí, você vai aprendendo a falar melhor inglês e você vai subindo, entendeu? Só que, gente, para de ser ignorante, achar que mãe solteira não tem oportunidade, não tem chance de fazer nada nessa vida, porque tem dois filhos, três filhos. Hoje em dia, eu sou mãe solteira de três filhos. Tenho carro novo, tenho moto, tenho casa, trabalho, não recebo ajuda de nada, porque eu não quero, porque eu tenho condições de trabalhar e pagar. Agora, se eu tiver essa chance, por que vocês não têm, gente? Venha para cá, tenta, não fica, sabe, se segurando, porque vocês têm medo. Mais vale tentar e vencer do que passar a vida inteira achando que você não pode fazer por medo, que você poderia ter aquilo, mas você não fez, porque você tem medo. É difícil, é, mas o que é fácil nessa vida? Viver no Brasil é difícil. Viver na Inglaterra é difícil também, viu? Porque o dinheiro não cai no bolso da gente de mão aberta. Só que oportunidade de trabalho aqui, trabalho não falta. Oportunidade que a gente tem aqui, se você não tem um diploma, o governo te ajuda a receber um diploma, a ir no colégio, a ir para a faculdade, ou fazer na internet. Eles te dão oportunidades de vida, oportunidades para crescer, oportunidades para ter uma vida melhor. Coisa que no Brasil jamais tem. Então, gente, vamos à luta, vem para cá, vai para os Estados Unidos, você tem oportunidade de procurar uma vida melhor, porque o Brasil cada dia está pior. E me assusta, eu tenho medo até ir de férias aí no Brasil, porque os brasileiros, eles acham que a gente mora em outro país, a gente somos ricas, e a gente não somos. A gente tem uma vida melhor, mas não somos ricas não, viu? Porque a gente trabalha como todo mundo. Então, esse é o meu recadinho para você, não deixe o medo de parar de ir atrás de seus sonhos. Vá atrás de seus sonhos, vai à luta, e boa sorte para todo mundo. Um beijo, tchau.